Seguinte, a reportagem que você vai assistir agora, para o que você está fazendo, é uma das principais histórias do dia. Uma história revoltante, um pedido de socorro. Nós vamos até Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. Há sete meses, a Blenda resolveu colocar fim no casamento de sete anos com Elias. Isso porque o rapaz com quem ela tem dois filhos sempre foi muito violento e ela não aguenta mais. E mesmo com a separação, a violência e as ameaças continuaram. Tanto que Blenda conseguiu uma medida protetiva contra o ex. Mas ele usa os filhos para se aproximar. Ah, eu vou levar vocês na casa da mãe. Eu vou levar vocês para a sua mãe. Ele vai lá. E ele foi levar os filhos para a casa da mãe. Chegou lá e falou, cadê a Blenda? A Blenda saiu. Ele falou, saiu? Para onde que são 10 horas da noite? Desde quando deve satisfação para você? O que ele fez? Ficou lá embaixo esperando a Blenda voltar. Quando a Blenda desceu do carro, dá uma olhada na imagem. Olha só, quando ela desce do carro, olha o covardão que ele faz. Ele agride ela e quer pegar o cara no carro. Está de namoradinho novo? Está de namoradinho novo? Era um carro de aplicativo, ela tinha ido à farmácia. E mesmo se fosse um namorado, ela tem todo o direito, ela não tem mais nada com ele. Ele queria pegar e por pouco não pegou o motorista de aplicativo. Parou o carro para ela descer. E aí ele vai para cima do motorista do carro depois de agredi-la. Só que aí ele volta. Coloca a imagem, por favor. Pode repetir do começo, por gentileza. Olha só, o momento em que ela chega. Ela desce do carro e ele agride e vai atrás do motorista. Depois ele volta para continuar as agressões e o pessoal do prédio tem que ajudar. Ela corre para entrar no prédio porque ele não tem autorização para entrar. Mesmo assim, de vez em quando ele consegue entrar, ele vai atrás de um carro. O Elias continua as agressões ali na porta. Você vai acompanhar todos os detalhes dessa história na reportagem completa Balança. Vamos lá. Uma cena perturbadora. Tapas, chutes, puxão de cabelo e um pedido de socorro vem em seguida pelas redes sociais. Elias de Lima Ferreira, de 33 anos, teve um relacionamento de 7 anos com Blenda, a vítima de 25 anos. O casal tem dois filhos. Por causa da violência constante que a mulher sofria, ela pediu para os dois se separarem. E mesmo depois de 7 meses, Elias ainda não aceita. Resultado, Blenda está com o rosto inchado, várias lesões e insegura. A câmera registrou a agressão contra Blenda. Ele sai da portaria do condomínio no momento que ela sai do carro de aplicativo. Elias já puxa Blenda com violência pelo cabelo, a empurra e vai até o carro, que acelera. Ela achou que tinha acabado, mas percebe que Elias volta em direção a ela e começa a correr. Esse outro ângulo mostra como Blenda foi agredida pela segunda vez só naquela noite. Depois do puxão de cabelo e Elias voltar para atacar Blenda, ela corre, mas ele encurrala a mulher no portão. Ela fica de cabeça baixa, tenta se proteger. O porteiro aparece em cena para interferir na briga e mesmo na presença do homem, Elias dá um soco em Blenda. Depois a achuta com força, tira o chinelo e sai de perto. Neste momento, o porteiro se afasta. Blenda estava aos prantos. Eu demorei para processar o que estava acontecendo porque eu fiquei muito assustada, muito chocada. E quando eu entendi, eu comecei a gritar para o homem parar de bater nela. Comecei a defender a moça porque realmente ela estava sofrendo uma baita de uma agressão. A minha mãe se assustou, ela estava dentro de casa comigo, ela se assustou e foi ver a situação também. Nós duas gritamos para ele soltar ela, a gente defendeu a moça. No vídeo, Elias aparece olhando para o outro lado da rua. Ele tentava se explicar para a vizinha. Ele atravessou a rua e falou, ah, não moça, desculpa, eu sei que você está certa, mas sabe o que é isso? Isso é traição, como se a violência dele justificasse, sabe? Se tivesse um bom motivo para ele estar violentando a moça. Daí, na hora que a gente falou que ia ligar para a polícia e tal, ele deu no pé, foi embora. Essa violência flagrada pelas câmeras foi só mais uma de tudo que Blenda já sofreu nas mãos do ex. No boletim de ocorrência registrado pela vítima, ela conta uma série de agressões e ameaças à polícia. Em uma delas, Elias disse que só vai parar quando matar Blenda. A vítima fez exame de corpo de delito e o laudo foi enviado à polícia. Câmera de segurança que registrou toda a ação, o porteiro que foi testemunha, bem ali na guarita, pessoas que passam pela rua a todo momento, registros de redes sociais, de telefonemas, tudo está registrado, mas mesmo assim não foi impedimento para que Elias aparecesse aqui e mais uma vez agredisse a ex. Eles já estão separados há sete meses, ele não aceita, segundo a vítima, o término do relacionamento. Ele a emboscou aqui na porta do condomínio quando ela estava chegando por um carro de aplicativo. Ele ainda tentou ir atrás do motorista que estava parado aqui. Ou seja, mesmo com tudo registrado e documentado, fatos que foram entregues à polícia, ele continua agindo, agredindo e ameaçando. A vítima não se sente segura nesse momento e pediu uma nova medida protetiva. Mas será que dessa vez Elias vai ficar longe da ex? Nós tentamos falar com Elias. Blenda bloqueou as redes sociais e agora tenta se expor o mínimo. Conversamos com ela por mensagem, ela diz que não se sente à vontade para falar sobre o assunto. Ainda dói muito, não só fisicamente, ela está muito insegura e em sofrimento. Enquanto Elias, por enquanto, está livre, mesmo com vários registros de agressões. A polícia investiga o caso. A questão é, ele está errado e ele tem que lidar com as consequências das ações dele. Eu acho que errado é muito pouco. Ele é um covarde, agressor. Bate em mulher, terminou o casamento, ele continua as agressões e ele ignora simplesmente as decisões que foram tomadas ali, que ele não pode se aproximar dela. E ele continua fazendo o que ele bem entende. Vão esperar acontecer uma tragédia? Quer dizer, a tragédia já aconteceu, essa mulher não consegue sair de casa agredida. Ela foi às redes sociais, tornou isso público, porque ela não aguenta mais. Vão esperar acontecer a morte dela para tomar uma providência? Ela já tem medida protetiva, não adianta nada. Agora, o Elias é um frouxo, é completamente frouxo. A mulher é bonita, você percebe que ela é bonita. Ele não cuidou da mulher, quando ele teve a mulher, porque ele maltratou muito. Para a mulher chegar, acabar com o casamento, é porque ela não aguenta mais. Agora, está bem claro aqui, ele vai cometer uma loucura daqui um pouco e a loucura vai mandar ele para a cadeia. E ele está ligando para a cadeia? Não está. E ele vai cometer uma loucura.